E aí, galera, vocês estão assistindo aqui, ao vivo, no vlog do Cat Brasil, Ivan Firmino Estou filmando um ovo, como vocês viram, que por enquanto está cru e foi colocado num fogão, como vocês estão vendo, um fogão diferente, movido a energia solar. Portanto, não gasta gás, nem diesel, nem álcool, nem nada parecido. Uma energia totalmente limpa e abundante. Vamos dar um close aqui. Enquanto o ovo frita, vamos ver aqui uma outra invenção da turma do Greenpeace. Você pode fazer em casa. Um forno feito de papelão e alumínio. Vejam só. Cozindo o ovo. Eu previ aí, galera, ali é uma caixa de papelão, revestida com alumínio, que seria aquela caixa de leite, virada ao contrário. Lá dentro tem uma panela, cozinhando o ovo, fazendo café, uma outra ali está fazendo café. É, ali ó, já comi pipoca, pipoca feita pela energia solar, naquela caixa de papelão. Eu já li a pipoca, vou pegar uma aqui. Muito bom. Vamos voltar aí o nosso ovo, vamos ver como é que está. E vejam, já está quase frito o ovo. Engenheiro do Greenpeace se ajustando ali o fogão, de acordo com o raio solar. Aquele ali é o engenheiro maluco do Greenpeace. Lembra aquele cara do filme De Volta para o Futuro? É gringo, cara. Veja ali o nome dele na causa. Hetzis. Hetzis. Enquanto isso, um outro ovo ali cozinhando. Pipoca fazendo ali, do outro lado. Eu aqui nesse sol caloreito do Recife, vendo pela primeira vez e mostrando a vocês o ovo frito no fogão de energia solar. Viram que ele ajustou aqui o fogão de acordo com o raio do sol. E o pequeno ajuste que ele fez, ó, fez o ovo fritar em questão de segundos. Olha lá. Esse ovo já tem dono. Maravilha. Me deu água na boca agora de comer esse ovo. Show de bola. Pet Brasil. Blogspot.com Ivan Firmino.blogspot.com Você confere os maiores detalhes. Agora eu vou desligar para poder comer esse ovo aqui, feito a energia solar. Já comi a pipoca, vou comer ovo, ovo, daqui a pouco aquele, um bolo que está fazendo ali. Na caixa de papelão, com, revestido com alumínio. Feito a base de energia solar. Eu acho que eu não vou gastar mais gás em casa não. Vou usar só a energia solar. Muito bom. Greenpeace rumo a Rio Mais 20. Vamos entrevistar aqui uma engenheira ambiental. O que você está achando aí dessa experiência do Greenpeace? Muito importante. Além de dar, eles dão a solução e como é uma maneira sustentável de fazer, usando a energia ambientalmente, sustentavelmente, dessa forma aqui. Muito bem. Qual o gosto da pipoca feita com a energia solar? Mantenha. Você já conhecia essa experiência aqui do ovo frito no fogão solar? É? Já conhecia essa experiência? Não. Primeira vez. Muito bom. Então, galera, a gente fica aqui. Até o próximo vídeo. Tchau.